Mais uma pergunta que muita gente me faz. Basicamente, se a formação do método vórtex de radiestesia se ajuda a pessoa a mudar o padrão de pensamento em relação ao dinheiro? E essa é uma pergunta bastante importante, porque apesar de ser um tema que não é exatamente radiestesia, nós sabemos que a visão que a pessoa tem do dinheiro, as crenças que ela nutre em relação às questões financeiras, vão determinar muito também da sua capacidade para produzir e gerar riquezas. Então o método vórtex de radiestesia, pensando nisso, ele tem também um treinamento para que você mude o seu padrão acerca das questões financeiras, para que você mude a chave em relação à forma como possivelmente você enxerga o dinheiro. Ah, Serjão, mas eu tenho uma boa visão do dinheiro, eu tenho uma boa relação e tudo mais. Excelente. Mas é interessante, porque isso lhe auxiliará a auxiliar outras pessoas também. Quando você encontrar pessoas que têm essa dificuldade, você saberá tanto identificar, através do sistema vórtex de radiestesia, quanto também como lidar com essas questões. Então o método é bastante completo, ele é um método de dentro para fora, ele trabalha as questões internas e ele também fornece as ferramentas externas para você atingir o sucesso. Pode seguir aqui, pode fazer o método vórtex, acompanhe aquilo que eu falo, conheça melhor a nossa formação e você vai ver que o método vórtex de radiestesia tem muito a lhe oferecer. O método vórtex de radiesteia tem muito a lhe oferecer. O método vórtex de radiesteia tem muito a lhe oferecer. O método vórtex de radiesteia tem muito a lhe oferecer.